Porque esse incômodo não tem nada a ver com o narcisista, não é sobre ele, não é sobre a vida dele, é sobre você, é sobre o seu ego ferido, ego ferido. O ego, gente, ele foi feito para nos proteger, para nos manter sobrevivendo e é ele quem nos valida ou nos invalida. É exatamente por isso que quando uma vítima vê o narcisista fingindo felicidade com uma outra pessoa, tem esse sentimento de incômodo, de invalidação, de que você não foi bom o suficiente ou boa o suficiente, de que você não deu mais. É a canetada do ego de que o problema estava em você, de que você é que é a pessoa problemática. Mas espera aí, você foi a única pessoa que passou na vida desse ser? E as outras que ficaram para trás? Não prestou nenhuma não? Como é que é isso? É só ele que tem os pelinhos de ouro em pó? Ah, para, né gente? Lembre-se de todas as vezes que você precisou ceder, de toda a humilhação que você passou, de toda a invalidação que você suportou e tenha a mais pura certeza de que esta é só mais uma.